Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa o segundo episódio da BTWIC Bíblia e Racismo. Este é o BTCast 476 e nós vamos falar sobre Martin Luther King. Sim, essa figura icônica na luta pelos direitos humanos. Nós temos aqui nesse episódio dois professores de história e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Lembrando que essa BTWIC chega até vocês graças à editora Thomas Nelson Brasil. Galera, o link do Instagram da Thomas Nelson e também do site está aqui na descrição deste episódio para você conhecer os lançamentos desta editora. Thomas Nelson Brasil, que é parceiraça aqui do Bibotal, que compre os livros da Thomas Nelson. Ela não é só a casa do Luiz, ela é a casa também de boa parte dos livros da família Bibotal. Então assim, fora que ela está com muitas novidades no mês de novembro. E gente, eu queria poder falar para vocês algumas coisas, mas eu não posso. Mas olha só, final de janeiro, marca aí na sua agenda final de janeiro, tá? Que a Thomas Nelson tem uma novidade gigantesca aí para o final de janeiro. Eu não posso falar mais, aliás, eu não poderia nem falar isso. O pessoal do marketing já vai brigar comigo, mas eu tenho certeza que você vai curtir demais o que está vindo por aí. Mas olha só, em novembro a Thomas Nelson tem muita coisa boa. Então segue aí a Thomas Nelson no Instagram e também dá uma visitadinha no site para você ver o que a Thomas Nelson está aprontando aí na área de Bíblia e Teologia, tá bom? E simbora para este episódio sobre Martin Luther King, que está sensacional. Ó, e esse não vai ter recado paroquial. Você fica triste com o recado paroquial? Não deveria. O recado paroquial é o que paga as contas, é o que mantém o Bibotal aqui no ar. Então, por favor, da próxima vez, ouça o recado paroquial. Mas agora, nesse episódio aqui, a gente vai direto para o assunto, porque eu acabei de fazer o recado paroquial e você nem percebeu. Ha, 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 simbora! Muito bem, para falarmos então sobre Martin Luther King, estamos aqui já com ele, que está participando dessa semana intensa aqui com a gente. Igor, seja muito bem-vindo a este episódio. Fala, galera, belezinha? Vamos para mais um aí, com certeza vai ser muito bom. Legal. E ele, Paulo Cruz, que é a primeira vez que participa de um BT Cast, se não me falha a memória, mas já participou de uma live sobre o Martin Luther King. É isso mesmo, Paulo? Me corrija. Fala, Bibo, tudo bem? Pô, é um prazer estar aqui. Não, eu participei de um também sobre o Luiz, né? O Luiz, claro! Para quem não sabe, Paulo é um admirador do Luiz, é verdade. Trilogia cósmica, foi tema do seu mestrado, excelente. É, e participei sobre o Grande Divórcio. A gente falou sobre o Grande Divórcio. O Grande Divórcio, o excepsio. É verdade, cara, é verdade. Esse livro, inclusive, que eu fui ler a partir desse lançamento e achei sensacional. Realmente, aliás, eu uso um trecho até hoje nas minhas pregações aí. Mas hoje o assunto, então, aqui é Martin Luther King Jr. Ele é o Júnior? Ele é o Júnior, né? Ele é o Júnior. Ele é o Júnior. Olha só. E, gente, é óbvio que se a gente fala de racismo, até mesmo em quem não conhece a história, como eu, né? Eu sou um leigo nesse assunto de história e tal. Mas eu sei quem é Martin Luther King Jr., sei algumas coisas dele. E eu penso que a maioria de nós sabe, pelo menos, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu diria que a maioria das pessoas para nessa primeira frase, não conhece o resto. E não conhece nem, talvez, um pouco da história dele. E o porquê que, né, esse pastor americano está aqui numa semana onde a gente está falando sobre racismo e Bíblia. E eu quero até perguntar isso pra você, gente. Por que que quando nós vamos falar de racismo, de alguma forma é bom falarmos de Martin Luther King Jr.? Agora vai ficar esse... Gente, sem educação, tá bom? Eu fiz a pergunta. Vai ficar a bola dividida. Exato. O que eu fiz a pergunta? Pessoal, Bíblia, a gente fica com um conceito importante aqui. A gente é cristão, naturalmente, mas tanto eu quanto o Paulo, nós somos os caras que têm uma raiz africana, então existe o conceito da ancestralidade. Então vou deixar o Paulo falar primeiro. Uma questão de ancestralidade. Estou seguindo aqui esse critério tão importante, universal, para a comunidade africana. Tá bom. Então sim, bora. Eu, o branco aqui, vou ficar... Não me metam nisso aí, mano. Manda lá, Paulo. Então, Bíblia, é o seguinte. Uma coisa é que o Luther King, ele está muito cristalizado na cultura brasileira. Assim, muito em sentido relativo, obviamente, porque, claro, as pessoas conhecem muito superficialmente, né? Então conhecem muito de pouquíssima coisa. Mas ele é conhecido. Então, quer dizer, se fala em Martin Luther King, praticamente todo mundo já ouviu falar, sabe quem é e tal. Se você mostrar uma foto, a pessoa vai falar, ah, esse é o Luther King e tal. Então ele é uma figura aqui no Brasil muito conhecida. Até mais conhecida, inclusive, do que figuras brasileiras, né? Que são... E que foram importantes para a luta contra o racismo no Brasil. Então é importante trazê-lo a essa discussão sempre, porque ele sempre é citado, né? Então, quer dizer, se você pega, sei lá, aqui na 24 de maio, aqui em São Paulo, que é uma rua chamada de galeria, onde tem a galeria do rock, né? Ali tem umas lojas, então ele se divide lá em coisas de rock e coisas de rap. Então você encontra lá, por exemplo, loja de roupa. Então você encontra lá a camiseta do Martin Luther King. Você não encontra a camiseta de, sei lá, José do Patrocínio, que é um brasileiro. André Rebouças, que eu sei que tu gosta. André Rebouças, que é o meu ídolo, digamos assim. Mas você não encontra... Você encontra a camiseta do Luther King com muita facilidade, né? Então ele é uma figura muito conhecida. Então é sempre bom trazê-la à discussão e tentar aprofundar um pouco mais o conhecimento que a gente tem a respeito dessa figura, que foi fundamental na história americana e que também é um exemplo para a história de todo mundo. Ele é um exemplo no sentido de uma luta, né? A gente tem outras figuras históricas que lutaram por algo e tiveram um êxito. E sem sombra de dúvida, na questão do racismo, pelo que eu estou entendendo, ele é uma figura que representa a luta por alguma coisa, né? É mais ou menos isso. Por isso que ele vem à mente, né? Esse cara lutou aí, não somente esse cara, né? A gente vai entender que ele faz parte de um contexto maior que ele. Mas, ou seja, ele meio que encabeça, ele meio que é a figura de uma luta contra um racismo, contra o racismo, por assim dizer. E por isso que quando é esse tema, a gente lembra dele. E eu acho que tem uma outra questão também aí, que é um pouco de proximidade histórica. Porque quando a gente fala do século XX, a gente tem muito mais elementos aí para poder pensar, pelo menos do ponto de vista visual, né? Porque o Brasil, quando trabalha essas questões, como o próprio Paulo falou, muitas vezes trabalha pensando muito em figuras do século XIX. Todas essas figuras que foram citadas são desse tempo. Então, Zé do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama e outras figuras ali que são, entre aspas, de menor expressão para a nossa sociedade, melhor dizendo, mas que naquela sociedade exerceram algum tipo de papel. Então, figuras que vão surgindo ali no tecido da pesquisa historiográfica. Já Luther King, a gente está falando da segunda metade do século XX. E num contexto onde a segregação é muito intensa e logo ali, né? E aí até fica uma coisa muito evidente, chama muita atenção. E, de algum modo também, é até interpretado de um modo meio equivocado no Brasil. Porque isso, para muita gente, é a demonstração de que tem racismo lá em contrariedade ao que teríamos aqui. Ou seja, racismo é nos Estados Unidos, né? Porque teve segregação, sendo necessário um Marte Luther King lá. Quando, na verdade, não é exatamente isso, né? A gente tem uma operação específica do racismo lá e outra operação específica do racismo aqui. Um outro tipo de sofisticação racial aí para poder gerar também descontentamentos e confrontamentos dos mais variados. Mas eu acho que essa proximidade temporal é uma coisa que exerce muito efeito e, obviamente, impacta, inclusive, em questão literária, em obra de cinema, né? O próprio Paulo já falou, o Luther King, ele é uma cultura, ele é um cara que já foi incorporado na cultura pop. Então, você encontra ele em literatura, você encontra ele em filme, encontra ele em livros dos mais variados. Toda hora é lançado um livro novo, é lançada uma coisa nova, né? Eu mesmo estou aqui na minha mão já com um, né? O Eu Tenho Um Sonho, que a HarperCollins lançou, né? Com o Eu Tenho Um Sonho dele. Então, o que quer dizer? É um discurso que a gente já conhece, mas que está sempre sendo revisitado a todo momento. Então, eu acho que tem um pouco desse elemento também, né? De um uso histórico constante pela proximidade do tempo. E lembrando que, nessa semana, a gente vai ter um episódio falando um pouquinho dessas diferenças, né? Entre o racismo aqui e o racismo lá. Aguarde que essa semana aí tem muito conteúdo bom. Sim, e isso que o Igor falou também, tem um dado importante, que é pela proximidade histórica e também pelo conteúdo visual que existe a respeito. Eu tenho que ter o Luther King que tem sermão que você assiste no YouTube, né? Então, ele é uma figura que você já consegue vê-lo com facilidade, você conhece a voz dele, né? Você tem vídeos de sermões e tal. Então, tudo isso torna ele uma figura mais próxima da gente do que qualquer outro tipo de militante do século XIX, digamos assim. Mesmo nos Estados Unidos, você tem lá outras figuras tão importantes quanto, ou talvez até mais, a depender do contexto, que o Luther King e que o Malcolm X, que eram os dois contemporâneos, mas que são pouco lembrados. E aqui no Brasil, quase não se fala e tal. Aliás, Malcolm X mesmo, você tem o quê? Um filme do Denzel Washington, que já é antigo, se não me falha a memória, e ninguém fala muito dele. O próprio Malcolm X não é tão conhecido como o Luther King, acho que justamente por conta dessa questão da produção da cultura pop, né? Mas são figuras importantíssimas e tal. O Malcolm X tem um detalhe importante, que é assim, ele chega no Brasil mais segmentado. O Luther King é uma figura mais universal, né? E o Malcolm X é uma figura mais segmentada. Por quê? Porque tem o caráter mais radical dele, mais revolucionário e tal. Então, as pessoas têm um pouco de medo de se aproximar do Malcolm X. Apesar de ele ser uma figura absolutamente extraordinária, assim. Um dos maiores oradores do século XX, se não da história toda, assim. Era um orador poderosíssimo. Mais do que o Luther King, inclusive, eu ousaria dizer. Outra coisa, você encontra livros aqui no Brasil com sermões do Luther King. Não tem com os discursos do Malcolm X. Tem a ver com a opção religiosa do Malcolm X? Porque o Luther King é um pastor protestante e o Malcolm X, se não me falha a memória, ele foi muçulmano. Já era muçulmano, é. Eu acho que não, viu? Acho que tem pouco a ver com isso, porque eu acho que tem mais a ver mesmo com... E é curioso, viu? Porque a militância negra brasileira, há muitos anos, fez uma opção mais próxima de um radicalismo do Malcolm X do que do Martin Luther King. E é muito curioso que a própria militância não tenha traduzido as obras e trazido. A gente tem a autobiografia dele, que é esgotada aqui no Brasil. Se você encontra em Cebo, é caríssima, né? Eu tenho aqui e tal, e eu recomprei, inclusive. Olha aí, vou mandar uma mensagem para a Harper, para a Thomas Nelson aqui agora. É, então, a autobiografia é pancada, assim, é um livro importante, entendeu? Que ele foi publicado aqui no Brasil há décadas atrás, e agora... E desapareceu. Ninguém quis reeditar. Aí agora, mais recentemente, surgiu uma biografia do Minnie Marble, que é uma biografia volumosa e tal, da Copilha das Letras. Mas, enfim, o Luther King teve mais capilaridade no Brasil, isso é um fato, do que o Malcolm X. Eu acho que é por esse caráter mais universal dele, dessa questão mais de luta não violenta e tal, que o Malcolm X era contra, inclusive. Eu concordo com o Paulo em algum sentido, eu só acho... Eu acho um pouco diferente a respeito do aspecto religioso. O que acontece? Eu acho que isso exerce um papel importante no grande público, pelo menos. Talvez, de fato, assim, pensando em nível de militância, o Malcolm X tenha se estabelecido melhor com alguns militantes por conta da natureza do seu discurso, por uma coisa que, aparentemente, pelo menos, é mais combativa. Porque a gente não pode esquecer que a fala do Luther King também tem uma radicalidade, que está num outro sentido, tem uma outra semântica, mas também tem uma radicalidade. Mas eu acredito que a questão da religiosidade do Luther King e do Malcolm X, ela interferiu na forma como a própria grande mídia interpretava essas figuras, como distribuía essas figuras e como as pessoas também incorporavam essas duas figuras socialmente. Então, assim, se na militância exerce um tipo de papel o Malcolm X, o Luther King e o outro, tendo predileções por um e por outro, dependendo de quem está discutindo essa questão, eu acho que no grande público, assim, no grosso, a figura do Luther King teve mais penetração. E eu acho que o aspecto religioso e somado a isso, porque é uma coisa que está atrelada em algum sentido, esse tom mais pacífico, mas não sem também reconhecer a necessidade... Entre aspas. Exatamente, entre aspas. Não sem reconhecer a necessidade do quê? De forjar uma luta concreta e de resistência, acabou dando para ele uma penetração maior. E com relação ao século XX, uma coisa importante, a gente falou de figuras do Brasil do século XIX, mas no Brasil também temos figuras do século XX, tá, Bibo? Só que é claro, nenhuma delas, acredito eu pelo menos, assim, a leitura que eu tenho, como eu vejo mesmo a sociedade, nenhuma delas com o mesmo impacto do Luther King. É claro que muita gente importante fez muita coisa, mas o que o Luther King alcançou é uma coisa ímpar, em nível global, o cara foi Nobel da Paz, assim, é muito diferenciado, realmente. legal, galera, bacana a gente ter esse contexto para entendermos a importância da figura do Martin Luther King. Do Luther King, vamos padronizar aqui, senão eu fico Martin Luther King Jr. Do Luther King, queria que vocês contextualizassem um pouquinho, é porque ele é fruto do seu tempo, de alguma forma, eu sei que ele é uma, é a imagem que aparece a dele, é ele discursando, I have a dream e tal, mas ele não é um cara que surge, oi, tudo bem, eu sou o Luther King, vou lutar. Tem todo um contexto já de luta contra o racismo, eu até estava estudando o próprio ato daquela mulher, esqueci o nome dela agora, meu, estou... Rosa Parks. A Rosa Parks, é, até o próprio ato dela não foi, assim, uma coisa que, ó, aconteceu lá, não, é uma coisa que é tudo muito pensada e tal, já tem, eu queria entender um pouquinho o contexto em que o Luther King surge e a sua luta surge e vai ganhando força e tal, eu queria, então, entender esse racismo que o Luther King está lutando contra lá nos Estados Unidos, esse contexto histórico, o que o negro sofria nesse tempo, como é que se manifestava esse racismo? Então, Biba, acho que, assim, o contexto histórico é o seguinte, com o fim da escravidão nos Estados Unidos, né, com a lei lá que foi fim à escravidão em 1863 e tal, houve uma reação bastante violenta daqueles grupos do sul que perderam a guerra efetivamente e que começaram a criar milícias para perseguir não só os ex-escravos, mas também os brancos que eram os nortistas e apoiadores da abolição, né. Esses grupos depois vão se juntar e criar a chamada Ku Klux Klan e a Ku Klux Klan vai trabalhar efetivamente junto lá com o Partido Democrata que à época era o partido a favor da escravidão e tal, eles vão lutar para começar a criar aquilo que ficaram conhecidos como Black Codes. Eles começam a reverter muitas das conquistas que a abolição trouxe, por exemplo, a questão do voto, né. Então, eles vão começar a agir nos Estados para suprimir o voto negro e aí eles começam a criar as leis de segregação a partir desses Black Codes e por fim estabelecem aquelas chamadas e famigeradas leis Jim Crow. Então, essas leis são estabelecidas aí ali no finalzinho do século XIX e elas vão perdurar ali no Sul por 100 anos. Então, você imagina 100 anos de leis de segregação e leis de segregação muito violentas, né, em que você tinha banheiro para branco, banheiro para negro, você entrava no ônibus, tinha aquele negócio de você sentar no fundo se tivesse lugar para sentar no fundo, senão você tinha que ficar em pé, né. Então, no restaurante você tinha lugar para negro, lugar para branco, bebedouro e tal. Então, tudo isso era muito visual, era muito violento, né. Aí tinha a questão dos linchamentos. Isso aí é verdade? Porque eu estava ouvindo um podcast e você não deve acreditar tudo que você ouve em podcast, tá bom? É sempre você consultar fontes. Mas, cara, eu fiquei assustado, assim. Era coisa... Era linchamento, era empalamento. Era... Como é que é o nome técnico de arrancar a pele? Sei lá, mano. Escalpelar... Escalpelar, né? Escalpelamento. Alguma coisa assim. Isso era real, mano? Real, real. Tacava fogo, linchava, enforcava. A música Strange Fruit, da Billie Holiday, é isso, né? O fruto estranho de uma árvore eram os negros enforcados, né? Lá no sul e tal. Uma coisa muito violenta e gráfica, porque tem foto disso, né? E não são poucas fotos, não, tem muitas fotos. Foi a década? Isso era o começo do século XX, né? Jesus. É, começo do século XX até 1960. Então, quer dizer, você tem ainda na década de 60, você tem linchamento de pessoas negras lá nos Estados Unidos e tal. É uma coisa que durou 100 anos, assim, uma coisa terrível, né? Então, o Luther King surge nesse contexto. Ele é do Alabama, no sul, então, portanto, um lugar muito violento e extremamente segregado. E ele surge ali, numa igrejinha do Alabama, de Montgomery, e a luta começa, na verdade, com o protesto da Rosa Parks. Ela que dá o start da coisa com aquele protesto que ela faz de não querer se levantar para um branco sentar no ônibus. E a partir disso que aconteceu em 1954, a primeira reunião de um grupo organizado na igreja do Luther King acontece no ano seguinte, em 1955. Então, a luta começa aí, né? Então, a luta do Luther King é pelo fim das leis de McCrawl. O racismo, ele era legalizado, então, digamos assim, estava ali. Eles tinham a lei de favorecer os brancos. E tem um negócio que é importante aí, só um comentário, que a atuação dele é muito no Alabama, mas ele nasce mesmo em Atlanta. Ele não é do Alabama, ele nasce em Atlanta. Tanto é verdade que até, eu gosto de NBA demais, né? O Atlanta Hawks, eu acho que há umas duas temporadas atrás, fez uma camisa, que é aquela camisa chamada City Edition, que é a edição especial de cada ano, em homenagem a algum fator da cidade, alguma figura pública, enfim, algo relativo à cidade. E eles fazem uma camisa com MLK, que são as iniciais, né? De Martin Luther King, que até não nasceu com esse nome também, é um outro dado interessante, né? O nome de batismo dele é Michael King Jr., né? Quando o pai dele faz uma viagem à Alemanha e entra em contato com Martin Luther, ele se apaixona pela história do cara, ele muda o nome dele para Martin Luther e o do filho também, que passa a ser Martin Luther King Jr. Quer dizer, acompanha aí uma questão religiosa. Isso tem muito a ver com o Lutero, porque o nome do Lutero também não é Lutero, né? Era outro nome que depois virou Eleutérios e tal, ele fez uma mudança no nome do Lutero para ficar como eleito e tal. Olha aí, todo mundo mudando o nome por alguma coisa que se encanta. E esse dado com relação à violência das pessoas é um dado importante porque é que acontece no caso dos Estados Unidos você tinha tanto um amparo legal para isso, que como o próprio Paulo falou, havia leis que davam amparo para certas ações e pessoas que se sentiam muito encorajadas exatamente pela conivência do Estado. Porque quando o Estado ele mesmo não criava elementos que facilitavam a perseguição ele ignorava o problema. Então ou ele acabava fomentando de certa maneira criando barreiras e dificultando a vida do negro com aquelas cenas muito comuns que a gente já conhece banheiro de branco banheiro de negro o assento do branco o assento do negro aquela segregação formal ou então simplesmente ele fazia o tal do ouvido de mercador que se fingia de desentendido que não estava acompanhando nada porque muitas das figuras que estavam no quadro político do governo ou que estavam assumindo quadros administrativos do Estado eram pessoas vinculadas a essa perseguição e isso é muito elaborado também naquele filme Mississippi em Chamas que mostra como as próprias figuras do Estado as figuras policiais as figuras administrativas elas são as mesmas figuras que ou então fazem ou fazem ou dão suporte para que outros façam então a briga era muito grande porque não é uma briga só com elemento cultural é uma briga que está entranhada também no próprio funcionamento do Estado norte-americano que embora tenha garantido a libertação dos escravos não trouxe junto uma série de medidas civis de direitos civis que garantiriam a melhor satisfação então essas leis Jim Crow elas foram criando isso esse ambiente nós a grande questão que nos Estados Unidos você tem essa lei formal de segregação no Brasil aí puxando a sardinha para o nosso lado a gente não tem essa mesma natureza mas a gente tem também a dificuldade no convívio o Brasil ele é sofisticado por isso porque o Brasil ele não impede o ingresso mas ele dificulta o acolhimento por quê? porque nas relações de poder a questão da raça performa alguma coisa até antes da gente começar a gente comentava né Paulo sobre a questão do professor Pretextato quer dizer a própria criação de uma escola para negros no século XIX para quem não sabe só para situar aqui o Pretextato é um professor do século XIX que abre na casa dele na cidade do Rio de Janeiro uma escola para meninos negros quando ele abre a alegação dele é que ele abre porque os meninos são maltratados nas outras escolas no Brasil Império não havia proibição para ingresso escolar de negros havia de escravos não é a mesma coisa tem que haver uma desambiguação aqui então os negros podiam frequentar os negros livres naturalmente podiam frequentar as escolas públicas agora não por isso quer dizer que eram bem acolhidos tanto não eram que foi necessário criar uma escola específica para eles receberem para eles serem recebidos para poder aprenderem então o Brasil também tem essas dificuldades nas interações só que o caso americano é mais chocante porque você tem uma placa né você tem uma lei ali que proíbe formalmente você tem o direito de voto e a gente vai falar disso daqui a pouco na questão de Selma é muito isso você tem o direito de voto os negros não são proibidos formalmente de votar mas os obstáculos criados nas interações são tão grandes que torna-se impossível então quer dizer eles mudavam o local de votação chegavam um dia antes da eleição os caras mudavam o lugar de votação e aí o sujeito chegava lá para votar no dia de votar e não tinha exatamente o lugar não estava lá peraí vamos organizar aqui vocês guardem os exemplos do Brasil para quando a gente fizer a comparação daí a gente vai chegar no episódio então como a gente disse lá no episódio do Martin Luther King eu sei que é 11 anos fazendo isso vamos lá então eu quero falar de Selma porque tem um filme que dizem que é excelente inclusive o filme diz que retrata bem ali não sei qual é a opinião de vocês sobre o filme o pessoal aí que gosta do tema diz que não é para assistir Green Book e é para assistir o Selma diz que o Selma é mais fiel aos acontecimentos lá diz que o Green Book também quer uma outra parada diz que dá uma zoada mas enfim são dois filmes muito diferentes assiste os dois por motivos diferentes ok legal mas vamos lá gente deixa eu voltar lá para o caso da Rosa Cruz que é o Estopim certo Estopim por que eu falei Rosa Cruz gente um abraço para a Rosa Cruz que está nos ouvindo aí tá a Rosa Parks a Rosa Parks desculpa o pessoal daquela religião também que tem uma religião foi mal aí gente se vocês estão ouvindo nosso podcast que legal muito legal muito obrigado por essa interação ecumênica aí mas vamos lá a Rosa Parks é o Estopim mas eu estava no podcast que eu estava ouvindo eles até falam que assim já tinha uma luta de alguma forma assim os negros se organizavam para também se mobilizar contra essa segregação tinha galera estudava tinha até como se portar adiante de alguma coisa eles queriam pegar inclusive um flagrante algumas coisas assim parece até que o Martin Luther King ele até tipo estavam procurando casos assim para cases para fomentarem para isso procede na pesquisa de vocês assim tipo como é que era porque a gente está focado aqui no Luther King no caso da Rosa Parks certo mas eles são vozes de algo um pouco maior que estava acontecendo confere sim mas sempre houve luta né então assim desde o final da escravidão sempre houve grupos organizados movimento Niágara por exemplo com o WB do Boys né que é um foi o primeiro negro a obter um título de doutorado em Harvard em 1898 então quer dizer ele mesmo já tinha a própria NAACP nasce né no comecinho do século XX então quer dizer sempre teve luta é que o Luther King era um sujeito excepcional eu sempre gosto de dizer o Martin Luther King era um homem excepcional no momento de excepcionalidade então quer dizer ele era uma força da natureza né assim como o Malcolm X então quer dizer os dois eles eram permeados de um monte de outras pessoas que estavam lutando eles não eram os únicos legal mas o fato é que eles se destacaram nesse sentido acho que vale falar até pegar esse exemplo pra poder ampliar o nosso próprio sentido do que é uma luta porque às vezes a gente acha que luta é aquilo que é muito visibilizado mas aquela avó que cuida do neto e ajuda ele a fazer dever de casa e que faz força pra ele terminar o ensino escolar ela tá lutando no limite da realidade dela então pessoas comuns interagindo lutando levantando recursos ajudando umas às outras fazendo ações comunitárias elas estão de algum modo também participando ativamente na construção de uma luta diária é porque a gente só pensa em luta muitas vezes nessa dimensão muito visual que tem do visível um cara que é ponta de lança de um movimento mas quantas outras pessoas estão ali trabalhando no fundo até pra que o Luther King possa existir pra que o Luther King exista tem gente se organizando diariamente olha aí e meus caros eu vi um filme recentemente assim eu tô assim muito de olho e até entrei em contato com eles pra tentar viabilizar esse filme pra um público maior porque eu vi esse filme no festival de cinema judaico na hebraica e o nome do filme é Shared Legacies em inglês e aqui eles traduziram por Martin Luther King e o Rabino porque ele trata da amizade profunda que o Martin Luther King teve com Abraham Joshua Heschel com o Rabino Heschel e não só disso o filme fala de uma maneira que eu nunca tinha visto do envolvimento da comunidade judaica com a luta pelos direitos civis pra vocês terem uma ideia eu vi esse filme a convite de um amigo que é judeu e tal então ele que recebeu o informe disso porque não era um negócio que circulou por aí mas e aí ele me levou era aberto ao público mas também não era muito divulgado sabe como é que é então eu fui e assim pra vocês terem uma ideia eu chorei nesse filme do primeiro minuto até começar a subir os créditos eu chorei o filme todo é um negócio tão emocionante mas tão emocionante que eu fui atrás depois do filme só que não tem disponível ainda aqui no Brasil e tal eu não achei lugar nenhum entrei em contato com eles eles falaram que eles conseguiram junto a produtora americana né pra passar o filme aqui e tal então eu tô de olho eu espero um dia que esse filme venha pra cá eu vou lutar pra que ele venha pra cá e que a gente consiga passar pra muita gente porque é uma história tão comovente né todo o envolvimento da comunidade judaica com o movimento pelos direitos civis e ali nesse filme você consegue enxergar outros atores né que apesar do foco central ser o King e o Heschel que era mesmo as pontas de lança ali da coisa toda aquela foto emblemática né do King com o Heschel e outros rabinos segurando o rolo da Torá na rua né que era um negócio inusitado você não podia sair com o rolo da Torá da sinagoga pra rua e lá você tem os caras achavam aquela luta tão importante que eles tiraram o rolo da Torá de dentro e levaram pra rua pra caminhar né lá na marcha pelos direitos civis junto com o Luther King de braço dado assim né então tudo isso é muito comovente e mostra uma pléiade de pessoas envolvidas com isso né e não só o Luther King né o Luther King era aquela figura ponta de lança como o Igor bem disse e um sujeito que era mesmo diferenciado naquilo tudo né a força oratória dele a retórica dele e tal e tudo aquilo que ele representava como pessoa e aquela figura toda era muito cativante né mas era um movimento gigantesco né é eu tenho tantas perguntas mas vamos lá vamos tentar organizar aqui porque até uma que me veio a mente é que o Luther King visitou a Índia tem ali a conversa dele né a admiração dele também pelo Mahatma Gandhi isso de alguma forma influencia a luta dele mas vamos falar então dos métodos ok você tem uma lei que dá vazão que apoia a segregação você tem uma lei ali que fundamenta que protege o segregador que protege o racista como é que o Luther King e toda essa turma se organizaram pra conseguir romper com isso e acabaram fazendo história quais foram os métodos do Luther King nessa luta né porque como vocês falaram ali o Malcolm X parecia ser o cara que pegava que dava porrada por assim dizer e usava métodos agressivos e o Luther King é erroneamente falado é mais passivo e tal como é que foi a luta do Luther King como é que eles foram conseguindo então vencer essas leis e consequentemente entrar pra história e fazer história é no caso do Luther King a grande questão aí eram movimentos pacíficos né o que não quer dizer como a gente já falou que ele era contrário a algum grau de resistência assim a abusos não é um cara passivo como você bem disse mas a ideia ali era sustentar vamos dizer assim com resiliência os ataques comandados contra a comunidade negra então se for necessário você não usar ônibus como forma de de segurar a onda contra as empresas de ônibus você anda a pé pra trazer o prejuízo pra poder fazer o cara sentir o bolso você chega num restaurante por exemplo e ninguém te serve não levanta fica ali esperando até que alguém te sirva você vai gerar o constrangimento vai passar meia hora uma hora uma hora e meia até que talvez alguém vá te atender e essas pequenas pressões vamos dizer assim de uma comunidade negra que diga-se de passagem é minoria nos Estados Unidos não apenas minoria social mas numérica que a quantidade de negros nos Estados Unidos é de 12, 13% muito menos que o Brasil acaba repercutindo bastante e aí soma-se ainda o fato de que em alguns momentos isso gerava tanto incômodo nos agressores que eles agrediam mais vinham com mais agressão só que o problema é que você tem um aparato midiático também e quando esse aparato midiático é favorável à comunidade negra essas informações circulam o país todo circulam o mundo todo e geram pressão internacional então às vezes você tomar um tapa e veicular o tapa pode ser um pouco mais impactante do que tu dar um tapa de volta e ninguém vê você resolve ali na relação interpessoal você deu uma marcação interpessoal mas se você dá visibilidade a essa luta isso gera um impacto a médio prazo muito maior e o Luther King entendeu isso estrategicamente não era aguentar por aguentar era aguentar para tornar aqui numa luta pública eles foram muito hábeis em usar esse recurso usar o recurso midiático então toda eu costumo dizer o seguinte que o Luther King ele não era um pacifista ele era um pacificador então no sentido de que ele tinha críticas por exemplo aquele pacifismo ingênuo mas ele dizia que claro a luta não violenta era uma luta de resistência mas era uma luta de resistência ativa ela não era uma luta de resistência passiva então é isso que o Igor falou então quer dizer você boicota uma empresa de ônibus você boicota um produto se você não entrar na nossa causa se você não a gente nunca mais vai comprar de você então assim todo esse tipo de ação que eles tomavam não tinha nada a ver com esse pacifismo ingênuo de achar que o ser humano é bonzinho até pela natureza do cristianismo do Luther King ele sabia que a coisa não era simples assim é só a gente pancar o bonzinho que aí as pessoas serão boazinhas com a gente não ele sabia que tinha que ser uma coisa firme mas sobretudo não fazer o uso da violência então quer dizer ser vítima da violência é melhor do que você praticar o ato violento então ele usa bem esse recurso e quando a mídia começa a expor isso isso começa a ficar notório não só para os Estados Unidos como um todo mas para o mundo isso começa a constranger demais porque aí é o que o Igor falou eles vão ficando cada vez mais violentos no trato aquele tal de Bull Connor que era o chefe de polícia lá do Alabama aquele sujeito era violentíssimo então aquele negócio de ir com os cachorros para cima jato de água e aí chegaram até botaram criança também infelizmente teve também essa estratégia de colocarem crianças em manifestações e aí de repente a imagem de uma criança sendo agredida choca bastante exatamente então o método era esse era de não violência era mas era de não violência mas ativa então quer dizer nós vamos marchar por exemplo então quer dizer a polícia está vindo a gente não vai parar não é assim vamos ficar aqui quietos vamos baixar os braços ficar não a gente vai continuar andando mas eles vão bater tudo bem a gente vai continuar andando apanhando a gente levanta continua andando mesmo assim então era um tipo de resistência ativa então isso era o grande choque da coisa e claro que isso tudo era muito radical não tinha nada de ah não porque entende não era radical para caramba isso aí Luther King fala contra as pessoas que pedem calma ah não calma não é assim não calma não a gente já está esperando faz tempo então ele tem sermões em que ele ele fala contra isso não não chega de esperar mas ele pregava um tipo de revolução que não era o tipo de revolução que o Malcolm X em princípio advogava ele falava não a nossa revolução é uma revolução de valores ele fala então ele usa esse termo mais de uma vez inclusive mas era um tipo de resistência bastante ativa e aí aproveitando somando aquilo que o Paulo falou já tinha falado também um pouquinho antes tem essa questão também de em simultâneo tem outras duas coisas que consideram muito importantes na forma como o Luther King se organizou primeira coisa é que também havia um entendimento que era importante fortalecer economicamente a comunidade negra então assim constituir uma classe média negra norte-americana uma elite negra também norte-americana para que o dinheiro circulasse entre eles para que eles tivessem os próprios negócios para que eles tivessem alguma autonomia aliás a própria segregação teve esse efeito colateral porque como um médico branco não vai atender um homem negro então os negros acabam construindo médicos entre si advogados entre si então eles constituem uma classe média e certos profissionais liberais com uma certa celeridade dada a necessidade que eles tinham e os próprios brancos vão meio que deixando eles lá com as suas questões e seus problemas então fortalecer os vínculos econômicos da comunidade não só a comunidade de fé mas a comunidade nele é uma outra questão e eu acho que tem outra coisa também que aparece até nos discursos do eu tenho um sonho do Luther King que é algo que atravessa a vida dele como um todo mas que também está presente no discurso dele eu vou até dar uma lida aqui nesse trecho que é muito curto que fala assim não busquemos satisfazer nossa sede por liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio nós devemos conduzir eternamente a nossa luta no alto plano da dignidade e da disciplina não devemos permitir que nosso protesto criativo se corrompa em violência física cada vez mais devemos nos elevar para as majestosas alturas de responder a força física com a força da alma e aqui vem uma parte que eu acho que é muito importante da luta que o Luther King vai protagonizar que é a maravilhosa nova militância que se espalhou pela comunidade negra não deve nos levar a desconfiar de todas as pessoas brancas ou seja ele não coloca o branco como alguém distante da sua luta ele traz o homem branco a mulher branca também para o palco da ação então acho que isso é uma questão importante porque ele não coloca olha é uma luta nossa vocês se calem e vão ouvir a gente como muitas vezes acontece no presente não é uma luta protagonizada pela gente sim mas a gente precisa do amparo de vocês porque se vocês não estiverem conosco vai ser muito mais difícil e se você que é um judeu como o Paulo comentou a amizade dele com o judeu você que é um judeu você que é um católico você que é um cara branco não tem religião nenhuma mas é um cara que se compadece da nossa dor você é bem-vindo para estar nessa luta o protagonismo ele é nosso nós estamos à frente nós somos o rosto do movimento mas nós precisamos de todo um amparo social então essa questão também de conseguir mobilizar outras massas populares para além dos negros foi muito importante e muito estratégico e veja essa questão por exemplo que eu falei dos judeus os judeus eles entraram de cabeça então tem aquela história de dois jovens judeus que foram mortos eles estavam viajando de um estado a outro eram dois jovens judeus e um rapaz negro que eles foram levar registro de voto ficha de registro de voto numa outra cidade e eles foram pegos pela Kukus Klan e foram mortos dois jovens judeus junto com o rapaz negro então assim eles entraram mesmo a ponto de estar junto de apanhar junto e tudo por entender a luta de dizer o seguinte a gente sabe o que vocês estão passando porque nós passamos por isso também então a gente conhece bem a sua luta então assim era mesmo e imagine o seguinte que o Luther King está fazendo isso e esse discurso dele vai muito de encontro no sentido de contrário mesmo ao que dizia o Malcolm X então imagine que nessa época os dois tinham discursos diametralmente opostos e o Malcolm X era muito virulento nas suas críticas ao King chamava ele lá de capitão do mato de house nigger de negro da casa e coisa e tal então de Uncle Tom que é o capitão do mato nosso aqui então ele era muito atacado pelo Malcolm X publicamente atacado pelo Malcolm X e ele se defendia e defendia o seu movimento e a sua luta dizendo olha a gente não vai dar vazão à violência por quê? porque o discurso do Malcolm X ele também não era um discurso de fato assim de violência ativa mas era um discurso de resistência se preciso for também violento quer dizer se o sujeito dá um tapa na cara você dá outro na cara dele você não vai procurar o sujeito para dar um tapa mas se ele der em você se revida então essa ideia do revide de que você poderia usar violência contra a violência que era perpetrada contra você no discurso do Malcolm X era uma coisa cristalina e no King não e o King precisava ficar se defendendo disso e alertando as pessoas de que a luta violenta ela era prejudicial então quer dizer além dele estar fazendo toda essa movimentação pelos direitos civis e uma movimentação inclusive institucional porque é por causa dele sobretudo que a lei dos direitos civis é assinada então ele é o principal agente para que essa lei seja assinada então ele está além de estar lutando institucionalmente para que isso se efetive ele tinha que ficar se defendendo dos ataques muito virulentos do Malcolm X que vão depois diminuir ele vai depois repensar e tal mas vai morrer o Malcolm X é os Panteras Negras é isso? não, não e aí o Panteras Negras vem depois porque aí quando morre o Malcolm X e depois morre o Luther King aí aquele efeito que o Igor acabou de dizer de que assim a luta era uma luta conjunta com os brancos aí o movimento negro vai se radicalizar então eles vão falar ó, vocês mataram nossos dois maiores expoentes então agora acabou a brincadeira então eles expulsam os judeus da luta negra e falam agora nós não queremos ajuda de ninguém agora é nós por nós como a gente diz e aí o movimento se radicaliza os Panteras Negras surgem nesse contexto num contexto de radicalização absoluta e é muito curioso porque o Thomas Merton que é o grande monge católico poeta e tal o Merton acompanhou isso de perto tem vários textos dele sobre isso ele dialogando com esse movimento negro americano e entendendo e tentando adequar essa radicalização após a morte do Luther King de 68 e inclusive fazendo críticas a respeito dessa radicalização mas é isso assim então quer dizer era um momento bastante tenso e confuso do ponto de vista de quem estava assistindo aquilo tudo acontecer mas o Luther King ele foi fundamental para que a lei efetivamente fosse assinada foi fundamental nesse sentido gente obviamente que o que nós estamos fazendo aqui é uma introdução à vida e obra do Luther King tem muita coisa muita coisa mesmo tem uma live que a gente tem lá no nosso canal no YouTube que está eu o Paulo e o Jonathan qual é o dia do Martin Luther King Day até já aconteceu esse ano né é eu acho que é terceira segunda-feira de todo mês de janeiro o que acontece Luther King nasceu dia 15 de janeiro de 29 o dia eu sei porque é o mesmo dia que eu né dia 15 de janeiro olha só nasceu o mesmo dia e eu sei que o discurso de Washington foi dia 28 de agosto porque é aniversário do meu pai então o Luther King também atravessa um pouco da minha existência pessoal eu brinco com meus alunos Bibo brinco com meus alunos que eles têm a oportunidade de conhecer dois heróis negros que nasceram no dia 15 de janeiro Luther King e eu mas brincadeiras à parte caraca olha aí perfeito é isso autoestima é tudo é isso brincadeiras à parte 15 de janeiro é dia de Luther King né é o nascimento dele melhor dizendo e aí eles colocam o feriado salvo engano sempre na terceira segunda-feira é isso mesmo terceira e segunda-feira é isso aí terceira e segunda-feira então a gente tem uma live lá com o Paulo e o Jonta por conta desse dia do Martin Luther King então assim e a gente vai indicar também alguma literatura aqui no final então a gente só está dando um panorama para você entender a importância dessa personagem e a sua luta mas gente a gente tem que falar um pouquinho do Selma né que tem essa marcha aí que é de um lugar de Selma até a outra cidade lá Montgomery Montgomery que é a cidade dele lá enfim vamos falar um pouquinho da importância dessa manifestação tem o filme inclusive mas parece que a gente consegue entender também bastante alguns contextos e essa luta ali por conta dessa marcha queria que vocês desenrolassem um pouquinho sobre isso só uma correção Bibo oi você falou assim a cidade dele é Montgomery não a cidade dele é Atlanta mas tem alguma coisa com Montgomery é onde ele foi pastor pela primeira vez é a igreja dele é onde começa a luta é em Montgomery 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 é uma cidade emblemática nesse contexto porque é a cidade onde ele começa ele está a igreja dele e tal apesar de ele ter nascido em Atlanta essa marcha aconteceu no dia acho que são duas datas na verdade a primeira data é 7 de março de 65 e ela foi violentamente suprimida pelo governo e pela polícia então a cena é um negócio dantesco eles estão atravessando a ponte no caminho até Montgomery e eu não lembro bem onde é essa ponte na passagem na cidade no caminho e a coisa é muito violenta são crianças são machucadas é cachorro é cacetete é jato d'água é um monte de coisa então eles são violentamente suprimidos e depois eles se reorganizam e voltam para fazer a marcha aí com o apoio de um monte de outras entidades aí muita gente se junta porque essas imagens chocam demais e eles voltam no dia 21 de março para fazer de novo a marcha e aí eles têm êxito e tal então o filme fala tem o filme Selma que fala exatamente da construção dessa marcha de como ela aconteceu e tal o contexto histórico dela e qual foi o impacto dessa marcha na luta pelos direitos civis então ela também foi a marcha teve um protagonismo inclusive para que a lei fosse assinada ela é muito importante e central na luta pelos direitos civis americanos ela realmente acaba sendo impactante demais para o país de um modo geral porque acontece a gente já falou um pouco disso essa violência vai escalar muito rápido nessas marchas então até contra a criança já comentou sobre isso então assim ela vai ser muito central para demover muita coisa porque os problemas que eram sentidos em Selma não eram sentidos só em Selma naturalmente mas é uma questão de começar por algum lugar fazer a atuação a partir de algum ponto e aí a questão de Selma acabou abrindo ali vamos dizer uma caixa preta literalmente de problemas e aí tudo ficou muito evidente então a luta acabou ganhando uma abrangência da maior que talvez não chegaria nesse nível se o trato da polícia não fosse esse e aí depois disso vem todos os efeitos que a gente já conhece de transformação até a questão dos direitos civis que já estava passando ali acaba ganhando mais força muito mais força dali em diante e aí um outro dado importante que vale falar é que essa marcha que acontece em Selma ela demonstra que nem tudo passa pela lei porque embora houvesse uma lei em 64 que determinasse a questão dos direitos civis americanos ali para a população negra ainda assim na prática havia muitos obstáculos então a marcha de Selma que é no ano seguinte é a demonstração tácita para a gente que a luta não se faz apenas no espaço legislativo mas também nas interações cotidianas então ok existe uma lei beleza mas agora a gente tem que forçar que essa lei essa operação legislativa tenha efeitos práticos então a marcha de Selma parte nesse sentido e isso ajuda a gente a pensar a vida como um todo que nem tudo se reduz à legislação mas também a forma como as pessoas interagem com a legislação e com seus efeitos no cotidiano legal exatamente já corrigindo lógico como eu falei eu sou horrível de data na verdade a lei dos direitos civis tinha sido assinada um ano antes em 64 em 65 em agosto é assinada a lei dos direitos do voto então tem uma outra lei que é votada em agosto a partir daquilo que acontece lá em Selma mas a lei dos direitos civis já tinha sido assinada um ano antes e claro que por ela não ser aplicada quer dizer assina a lei mas a coisa não acontece então eles continuam marchando e continuam lutando para que a lei efetivamente seja cumprida gente tenho certeza que tem muitas pessoas como eu não conhecem quase nada dessa história mas quando vocês falam em lei essa lei ela estava tirando o que ou seja lugar preferencial lanchonete esses lugares separados essa lei estava quebrando essa segregação ela quebra Jim Crow é acabando com as leis de Jim Crow era acabando com todo aquele aparato legal de segregação que existia sobretudo no sul dos Estados Unidos entendi ou seja em termos em termos de lei a coisa estava se resolvendo mas como o Igor acabou de falar não adianta é uma questão cultural não se resolve só com legislação se resolve também com a cultura por assim dizer não se resolveu até hoje inclusive caraca até hoje o negócio pega de vez em quando é mas é isso mas não adianta assim só assinar o papel né então é aquela ideia de que cultura vem antes da lei então assim a sociedade precisa incorporar aqueles valores e tal pra que a lei tenha efetividade né então isso demorou ainda muito tempo pra que as coisas começassem a ficar um pouco menos dramáticas ainda demorou bastante precisou radicalizar muito então os Panteras Negras tem um papel essencial nessa radicalização e nessa pressão e nessa pressão mais dura pra que as coisas viessem a ter efetividade né então é isso o caminho não só foi longo como continua sendo né mas vamos lá então o Luther King pastor protestante o final da vida dele eles tem então essa marcha eles vão lutando mas e aí isso tem uma adesão muito grande o Luther King fica meio sozinho no final da vida porque no fundo ele é assassinado tem todo esse rolê envolvendo o assassinato dele enfim inclusive uma série de questões envolvendo o assassinato dele onde ele estava o que ele estava fazendo enfim mas e aí como é que foi o final da carreira do Luther King ele pôde vislumbrar um pouco do sonho dele que ele almejava ainda não como é que a gente como é que a gente encerra um pouquinho dessa mini biografia do Luther King então se eu me lembro bem aí o Paulo pode até me ajudar nesse sentido eu acho que ele chega aí pra Chicago depois fica um tempo Chicago e aí ele depois ele vai bater de frente sobretudo isso é mais importante menos importante do que pra Chicago mais importante aliás do que pra Chicago é saber que ele bate de frente com a guerra do Vietnã então assim essa linguagem política dele também atravessa pra questão internacional norte-americana não só pra questão doméstica porque a comunidade negra americana também era colocada e havia essa acusação pública na linha de frente como quem diz assim olha estão botando os negros americanos pra morrer isso ali é também trabalhado de modo muito periférico no Forrest Gump que o amigo do Forrest Gump o Bubba é um jovem negro que tá ali na luta é um filme muito bom inclusive sugiro bastante enfim então ele vai fazer toda essa narrativa assim anti-guerra do Vietnã e pouco tempo depois ele vai morrer então assim se a gente for pensar em termos de o cara que usufruiu da sua obra eu acho que isso não se encaixa com o Luther King não acho que ele viveu uma vida de luta e ele viu alguns avanços sim celebrou algumas questões sim sem dúvida nenhuma mas os efeitos estão muito mais pra gerações futuras do que pra ele provavelmente dito é porque ele morre em 4 de abril de 68 aos 39 anos meus amigos aos 39 anos o Martin Luther King morre e morre num contexto de luta então quer dizer ele tava numa cidade pra continuar ele continuava pregando continuava viajando e levando a luta adiante então ele viu o resultado sim efetivamente a lei foi assinada então quer dizer isso já foi um ganho extraordinário porque a luta era pra isso entendeu então quer dizer a finalidade da luta pelos direitos civis e é por isso que chama movimento pelos direitos civis era exatamente pra que essa lei fosse assinada e as leis de Jim Crow fossem abolidas então isso efetivamente aconteceu então a assinatura da lei o que não aconteceu é que não bastou assinar a lei pra que as pessoas deixassem daquele comportamento racista então quer dizer os negros continuaram a ser perseguidos continuaram a sofrer racismo publicamente então o linchamento ainda acontecia de vez em quando em algumas regiões então assim as coisas não mudaram assim do dia pra noite então ele digamos assim ele viu claro a assinatura da lei mas ele não viu a efetividade da lei ocorrer e morreu o jovem né 39 anos em abril de 68 Igor Paulo alguma consideração sobre Luther King uma palavra final sobre isso eu ia comentar só que o antes da morte dele na noite anterior ele faz um discurso muito emblemático também que tá disponível no youtube que é o eu estive no topo da montanha que é um eu choro emocionante demais assim então acho que eu tenho um sonho eu estive no topo da montanha são os dois discursos mais emblemáticos dele e poxa Bibo bota uma pilha lá pro pessoal da Harper também fazer uma edição especial com esse porque esse é muito bom também muito bom e é profético ele fala que não sabe ele não sabe o que vai acontecer ele fala eu já vi entendeu é aquele negócio eu vislumbrei a coisa toda eu vi eu subi no topo da montanha e vi então eu não sei o que vai acontecer não sei o que vai acontecer amanhã e tal e aí ele morre tem uma gramática cristã até meio mosaica assim né o cara que não vai entrar na terra prometida né quer dizer eu vivi essa experiência mas eu não vou entrar na terra prometida mas eu não tenho medo ele fala não tenho medo né não tenho medo de nada eu tô aqui então assim mexe com um pouco assim brincando uma coisa meio mosaica meio paulina né de combate de um bom combate também já vislumbro ali mas não vou poder entrar e tá tudo certo e foi o que o Paulo falou é profético que no dia seguinte ele vai ser assassinado até hoje muita discussão sobre quem teria sido mandante né assim como também no caso do JFK mas enfim o fato é que década de 60 a gente vai ter o alvorecer de duas figuras negras fascinantes que são o Malcolm X e o Luther King e também o crepúsculo delas duas né que os dois vão ser assassinados na mesma década aí salvingando com uma diferença de 3 anos acho que o Malcolm X é 65 e o Luther King é 68 caraca olha aí foi orquestrado mesmo o negócio é tem muita especulação a respeito da morte deles do Malcolm X tem inclusive um documentário no Netflix que fala quem matou o Malcolm X que é bem interessante então assim tem a CIA envolvida tem os próprios movimentos que que ficaram enciumados com a saída do Malcolm X da nação do Islã e a questão do Luther King então assim tem um monte de coisa envolvida nisso mas é muito triste né os dois morreram muito jovens os dois morreram muito jovens tinha a vida inteira pela frente e acabaram morrendo tragicamente ainda bem que as suas esposas ainda seguiram ainda o legado levaram isso a frente e tentaram ainda manter aquela digamos assim aquela luta mais pacífica e organizada ainda por um tempo mas aí a coisa se radicalizou muito assim nos anos seguintes e teve muito embate muita coisa o legado continua a gente continua falando deles continua aprendendo e ler os sermões do Luther King é coisa muito edificante enriquecedora legal eu sei que a editora Planeta lançou uma coletânea de sermões deles até receber aqui do meu amigo André e a Harper Collins tem uma edição de luxo com o discurso você tem aí Igor com o discurso do a capa dura o discurso eu tenho um sonho se não me engano Igor tu que está com o livro na mão ele é bilingue tem a versão original e a tradução confere isso na verdade tem um prefácio que é da Amanda Gorman que foi uma é uma jovem ativista estudante uma intelectual que trabalha com questões raciais nos Estados Unidos e que fez um discurso ali também na posse do Biden então ela fez uma poesia ali então ela faz o prefácio do livro e depois o livro todo é basicamente o discurso do Luther King com a parte em português uma letra um pouquinho maior e mais abaixo os textos em inglês então você consegue ver o original e ver a tradução o que eu achei legal o bíblio dessa versão aqui particularmente é a tradução mesmo as vezes eu vejo algumas outras traduções que você são boas elas não são ruins mas essa aqui houve uma precisão acho maior no sentido na gramática política do Luther King então eu gostei muito por conta disso legal legal muito bom gente o link inclusive dessa obra está aqui na descrição deste podcast Paulo quer recomendar alguma coisa Paulo bom tem dois livros que são muito acessíveis e interessantes sobre ele também um outro de sermões que é um apelo à consciência publicado pela editora Zahar que é uma coletânea de sermões e a autobiografia também publicada pela Zahar é um livro mais volumoso mas tem muita informação interessante lá é muito bacana esse livro então a autobiografia de Martin Luther King e um apelo à consciência que é uma coletânea de sermões os dois foram publicados pela Zahar e estão aí disponíveis para quem quiser comprar Igor e tu está bem ativo nas redes sociais no teu Instagram que é arroba questão de história se não me falha a memória você está bem ativo lá sempre com conteúdo envolvendo aí escravidão África isso exatamente para quem não sabe eu sou professor de ensino médio então minha pesquisa e meu ensino meu ensino é muito amplo a escola mas enfim eu também trabalho com pós-graduação em ensino de história da África então eu estou sempre fazendo produção ali com relação à África Brasil a questões negras de Brasil Estados Unidos em perspectiva comparada então tem bastante coisa sendo produzida lá por enquanto estou sem curso ainda mas daqui a pouquinho vai apontar alguma coisa do que tiver interesse lá arroba questão de história muito bom é isso gente vamos ficando por aqui com mais esse episódio mas continua porque a gente está uma semana inteira pensando sobre esse tema do racismo cristão e a bíblia muito obrigado pela sua audiência simbora para o próximo episódio este podcast foi editado por Bibotalque Produções e a bíblia e a bíblia